Dalas, alas, alas, vamos velho, salve galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Dalas, a mais um guia, e pessoal, hoje eu vou estar trazendo pra vocês como vocês podem estar conseguindo a Champion Scudgel, que é um martelo de batalha, de duas mãos, que tem um encantamento muito top, beleza? Primeiro pessoal, pra isso, vocês vão ter que ter a DLC do Dragonborn, beleza? E vir aqui pra Soulstein, beleza? Se você não sabe como é que faz pra iniciar essa DLC, tá deixando aí um link no card, logo de cima, chegando aqui pessoal, por esse barco aqui, tudo mais, vai vir um cara, vai falar com vocês, né, coisa e tal, depois é só você vir seguindo esse caminho aqui que eu tô fazendo, virando a direita, que logo aqui na frente, vai ter um guarda, que ele vai estar lutando contra algumas criaturas. Logo aqui na frente, logo já apareceu ali, e agora a gente vem pra ajudar aquele capitão ali, aquele guarda que tá lutando contra esses Ash Spawn, que chama, né? Então, vamos matar todo mundo aqui. Beleza, matamos todo mundo. Aí agora a gente vem conversar aqui com esse capitão. Aí ele agradece a gente, né, não sei o que, fala que queria que tivesse mais homens como a gente aqui pra ajudar ele, né? A gente pergunta, que coisas são essas? Aí ele vai explicando aqui, quando tá na historinha, né? Aí, continua conversando aqui, ele fala que eles estavam fazendo alguma coisa aqui. E aqui, tipo assim, ele fala pra gente procurar, tipo, alguma pista do que esse cara tava fazendo aqui. Aí, nesse corpo aqui, ó, em algum Ash Spawn, vai aparecer essa setinha, você vem, clica, e vai ter essa carta aqui, declaração de guerra. Você pega e entrega pro capitão aqui, e fala, ah, eu descobri essa carta aqui no Ash Spawn. Aí ele fala aqui que a carta tá falando de um general aí, só que falou que, tipo, é impossível ser ele, né? A gente pergunta, o que é que vai ser impossível? É, e aqui ele vai falando que, tipo, esse general, ele já morreu há 200 anos atrás, não tem como ele tá vivo, né? Não sabe como é que tem essa carta e tudo mais. Aí ele pede pra gente é ir lá ver esse negócio e matar esse general, beleza? E vai ser, pessoal, logo aqui na frente mesmo, nesse Forte aqui, beleza? Vou chegar até lá e já volto. Bom, pessoal, tô chegando aqui, então, até esse Forte. E aqui, gente, vai ter mais daquelas criaturas, beleza? Aqueles Ash Spawn, pra gente tá matando. É, toma cuidado, né? Porque a gente tá com essas magias de Fireball, beleza? Beleza? Começando aqui na parte de baixo, meio que nessas docas aqui, já vai ter um. E logo aqui pra cima vai ter um pouquinho a mais, beleza? Tomar cuidado com esses caras aqui. Bora matar esse aqui também. Beleza? Acabamos com ele. Bora ali pra cima, que aqui também vai ter mais uma galera deles. Quando a gente entra aqui, tipo, aquele general, né, ele fala, tipo, ah, tem gente invadindo o Forte. Ele fala que esse Forte nunca cairá e vida longa ao Império. Vamos acabar com eles aqui também. Tem um outro que tá lá pra cima, pessoal. Eu não vou nem atrás dele, não, porque não vai importar muito, tá? Depois, se vocês matarem a galera toda aqui, é só entrar. Vamos trocar o aqui. E aqui dentro vai ter mais Ash Spawn, beleza? Vai ter um saindo aqui. Logo aqui no fundo. Bora matar ele. Beleza? Depois disso, pessoal, é só vir seguindo aqui por esse caminho. Aqui embaixo vão ter mais dois Ash Spawn. Tomar cuidado com eles. Beleza? Acabamos com eles. Aqui, por esse lugarzinho aqui, pessoal, vão ter, tipo, umas aranhas pra lá. Nada de especial, beleza? O caminho mesmo vai ser esse aqui, indo descendo. Vai ter mais um Ash Spawn aqui embaixo. Vamos acabar com eles, beleza? E chegando aqui na frente, vai ter aqui essa bolsa aqui. A gente entra nela e aqui vai ter a chave desse forte aqui pra gente continuar passando, beleza? Esse loot, pessoal, que vai ter aqui é aleatório, beleza? Vocês podem pegar também esse journal aqui, caso queiram ler depois. Depois disso, é só você voltar por esse caminho aqui mesmo, lá pra cima. Aqui, logo na direita, pessoal, vai ter um baú ali, ó. A gente abre aqui com a chave. E aqui também, pessoal, o loot é aleatório, beleza? Então, depois disso, vem pra essa porta aqui. Vamos abrir ela. E vamos subindo aqui, então, pessoal. Que logo aqui em cima a gente vai ter que estar enfrentando o general. Tomem cuidado, pessoal, porque ele é bem forte, entendeu? Se deixar acertar com a arma. No caso, eu nem deixei ele atacar. Tomem cuidado com ele, beleza? Acabei com todo mundo aqui já. Depois de matar todo mundo, pessoal, a gente vem no corpo dele aqui. E vai ter aqui, então, o nosso martelo de duas mãos, que é a Champion Cudwell, beleza? O encantamento desse martelo aqui, pessoal, é que ele vai ter 50% de chance ou dele dar dano de fogo, ou de dar dano de gelo, ou de dar dano de choque, beleza? Dá 25 pontos de dano de alguma coisa desses três aí que eu falei, beleza, pessoal? Vou equipar aqui pra vocês verem como ela é. Champion Cudwell é uma arma bem forte. Ela não é tão rápida, né, pessoal? Vocês podem estar upando ela pra ela ficar mais forte ainda, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ensinando como vocês podem estar pegando mais uma arma pra nossa coleção de armas únicas, beleza? Deixem seus comentários aí no vídeo se vocês curtiram esse guia. E eu vou nessa, galera. Valeu, falou!